Qual é o meu primeiro compromisso do dia? Hoje é dia da sua audiência. Eu só quero a minha filha. Eu sou mãe, entendeu? Eu quero a minha filha. Não vou superar, meu irmão. Poderia adotar um outro, hã? Porque não adota alguém que está precisando. O Ferdinando, por exemplo. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mãe? Abraça a tua mãe, vem! Não mexe em casa de mim! O que é que eu perdoe? Congela! Gente, essa história não pode ser verdade. Arrumpa o cabelo. Você não faz ideia do bafo que está rolando aqui hoje. Vocês trabalham com o que mesmo? Ramo de entretenimento. Apontador de jogo de bichos. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Mas sou a minha família. Não seria o caso de reeducar. Adestrada. Gente, sim. Caminhão. Tu vira na mesa? Vamos devagar, por favor. Eu sou muito sua foda. Eu me lembro demais sua postura. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Não tem não a farinhazinha para dar uma liga aí e fazer um capitão? Não tive a ideia da ideia. Cabeça, ombro, sujeito e pé. Eles são a única família que eu tenho para amar. Isso, tá parecendo uma novela mexicana, né? Marcelo Cerrado, em Crew, em Família. Gente, show do Village People, hein? Adoro. Não, é a polícia mesmo. Eu adoro essas revirão-voltas de final de novela. É filme, amor. Você quer cinema, hein? Seis de setembro, nos cinemas. Faço todas as vozes, querem ouvir? Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. E aí